Prepare-se para conhecer uma terra de paixões ardentes. Mesmo que você fosse o profeta do mundo, eu não deixaria você escapar. Uma cidade. Os dois estão detidos! Onde as notícias se espalham com o vento. Não se atrevem a acusar os meus filhos de assassinato. Desejos que revelam segredos do passado. Aquela mulher foi embora desse lugar há muitos anos. Relações marcadas pela desconfiança. Ele desaparece e me deixa sozinha sem avisar nem me dizer nada. Homens lutando para defender a família e as pessoas que mais amam. Estamos cercados de inimigos. Nesta segunda, duas da tarde, estreia Paixões de Gavilanes. No novo horário de novelas do SBT.